Fala aí galera, beleza? Tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje começando o vídeo do Fê Gourmet E hoje participação especial, eu fiz participação especial no vídeo dele E hoje ele está fazendo participação especial no meu vídeo Rafael do canal Mundo de Rafael Vou deixar o link aqui embaixo na descrição e hoje a gente vê aonde? No Vasco da Gama a gente vai para o Oceanário Para o Oceanário, lá ver os peixinhos e lá tudo, né Delicada? É E a Delicada tá feliz? Eu vou passear, tô muito feliz E a Priscila tá feliz? Lá é muito feliz Os meninos estão no peixe Os moleques estão ali empolgadão, ali ó Empolgadíssimos Beleza galera? Vem comigo aqui para a gente conhecer essa maravilha Deste lugar fantástico A gente já bateu um rango ali, né Marcelo? Pô, muito bom, viu? Rango da hora, né? Só comida fitness McDonald's Só comida fitness aqui com o Fê Gourmet, beleza? Um grande abraço para vocês e continue E fique com o vídeo maravilhoso que o Fê Gourmet vai produzir para vocês Vamos lá! E aí galera, beleza? Estamos, entramos já aqui, já, né? Aqui o corredor aqui, ó A gente vai pegar E achamos um lugar legal para carregar o telefone Tá aqui, ó Aqui dentro você carrega o telefone Só que você tem que girar, né não? Gira aí, mostra aí como carrega Liga aqui, USB aqui E tem que ficar girando Só que eu sou preguiçoso Não vou girar não Meu telefone tá sem bateria mesmo Mas tem que girar lá, meu Não, eu vou achar uma tomadinha por aí É o jeito É o jeitinho BR É o jeitinho preguiça É o jeitinho preguiça de ser O meu momento tá escapando o meu exercício Ah, não, não quero não É o fitness É, fitness, é Mostra aí, mostra aí Bruno, mostra aí Carrega aí Aí, ó É assim Eu não tenho fio Fica ali Fica ali Fica ali Fica ali Ele é DJ É o DJ Falou, galera Vamos entrar aí no No cenário No cenário agora Já ia falar no rodoviário Rodoviário Pegar o businho Não, você ajuda Vamos lá Que viagem Falou E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tá tudo filmando aí É um canal filmando o outro aqui Galera, é o seguinte Isso aqui chegou a parte do oceano Índico Tá vendo que até aqui dentro é o clima É mais calor aqui E aqui tem os peixes do oceano Índico Não dá pra filmar muito legal aqui Aqui tá vendo na placa aqui Informa Oceano Índico Quando nós entramos aqui a gente sente logo o calor aqui Aquela parte de mó frio, mano Olha o spoiler, olha o spoiler Olha só Diretamente do canal do Rafael E aqui ó, diretamente do canal Fê Gourmet Um canal filmando o outro Se inscreve no canal do Grilasso Se inscreve no canal dele lá Sim, tá no link da descrição É isso mesmo, não precisa nem falar Ele ainda tá falando já E se inscreva no canal Fê Gourmet E também o canal Mundo de Rafael Mais nada É isso aí, toca aí então Parceria aqui, Fê Gourmet e Rafael É nóis Delicada, tá com calor? Não Não, tá gostando? Não Quis, porque não tenho do mesmo Tá lembrando do Brasil quando você pescava? Hã? Pra quem não sabe, a Delicada era pescadora no Brasil Era, era Ela foi no oceano e pescou uma baleia Que sou eu Ah, bobo Sem graça Delicada, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco Comida com a tubarão Eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco o peixe-trouço Conhece? Não Vou dar uma cagadinha ali Vou jogar você pros tubarões Vou dar uma cagadinha ali O peixe-trouço Vou filmar pra galera O peixe-trouço O peixe-trouço O peixe-trouço Galera, é o seguinte Os caras tão zoando aqui, mano Ali mostra os peixes E aqui mostra os pratos, ó Aqui vai a sardinha Você põe a mão aqui, ó Sardinha O que você apertou aqui, ó Feijão Feijão frade Com atum Meu Isso tá mal pros peixinhos Mancada, né? Mancada, né, Priscila? Mancada Mancada, pô A gente tá ali vendo os peixinhos vivos Agora tem que ver o peixinho no prato Eu até abriu o apetite, mano Até abriu o apetite agora Meu Deus, cara Isso aqui é uma sanita pequenininha aí, ó Um banheirinho aqui, ó Passando pras criancinhas Ai, tá abriu o pé, cara Ai, tá abriu o pé, mano Nossa, velho Bati o pé ali Vai lá, vai lá, vai lá Tô velhinho Caraca, eu bati o pé no final Eu dobrou o pé, mano A velhice tá chegando Otário mesmo, né? Pegou meu otário Aí, galera Fizeram aqui, ó Um peixe Peixe não Uma baleia com garrafa, mano Se liga só Muito louco, hein? Tá vendo? Era lixo Transformou em arte Então, galera Seguem, estamos chegando No final de mais um vídeo aí Tá aqui a família que tá reunida Manda um abraço aí pra todo mundo Vem cá, Bruno Vem cá, Fernandinho Deixem muito like Deixa o like aí Deixa o like aí Deixa o like aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal No Facebook, né? É isso aí E compartilhe É isso aí, galera Não se esqueça de compartilhar Que o vídeo dele também Vai ser publicado no canal dele também Sim E a Delicada Manda um beijinho A Luiz Delicada A Luiz Delicada Priscila Foi um prazer Um passeio junto com vocês aqui Em Lisboa E o Fê Gourmet E o Fê Gourmet E o Fê Gourmet Vai voltar em breve, não é verdade? Yes, com certeza Valeu, galera Um grande abraço pra vocês Valô Tchau 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 Tchau